Às vezes você fica dependendo de outras pessoas para corrigirem a sua redação. E você sabia que é uma coisa que você mesmo, você mesma pode fazer? Não é tão difícil assim, não é tão complicado assim. E hoje eu vou mostrar para você uma visão geral sobre as cinco competências da redação do Enem e você vai poder juntar um grupo de amigos seus para um corrigir a redação do outro ou até mesmo você mesmo, você mesma corrigir sua redação. Entendeu? Muito simples, muito fácil, muito rápido e vai ficar um PDF para você baixar com esse material. Chega na vibe! Então, hoje nós vamos fazer uma visão geral sobre as cinco competências que são cobradas no Enem mas não é aquele basicão que todo mundo faz não. Eu vou mostrar para você a nota atribuída a cada coisa que é feita na redação do Enem, tá bom? Tá aí na tela já para você o material, olha só. Nós temos, como você sabe, cinco competências no Enem. Essas cinco competências, as notas variam de 0 a 200 em cada uma delas, por isso que a gente tem mil no final. Isso aí todo mundo já sabe, né? Cada competência, cinco competências, cada uma valendo 200, obviamente a redação vale mil pontos. Só que essas notas dentro de cada competência vão variar de 40 em 40, dependendo do nível que você alcançou em cada um desses itens. Essa que está na tela para você é a competência número 1. Ela é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando eu disse que você mesmo pode corrigir sua redação, é porque tem uma coisa que é muito interessante. A gente esquece aquilo que a gente escreveu. Você pode fazer uma redação hoje, inclusive aqui no canal vai ter em breve alguns temas de redação para você escrever. Quando tiver, vai aparecer card aí para você escrever a sua redação usando esses temas, caso você queira. E você pode deixar a sua redação guardada. Você escreveu, você guarda ela ali por duas semanas, numa pastinha e esquece. Depois de duas semanas, quando você pegar, você já vai ver com outros olhos. E aí você mesmo, você mesma vai poder submeter a sua redação a essa avaliação que está aqui, que eu estou trazendo para você hoje. Que é exatamente o mesmo conteúdo que estava no manual dos corretores da redação do Enem de 2022. Isso está atualizadíssimo, certo? Então vamos lá. Competência 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É você escrever bem. É ter uma boa ortografia. Com uma boa sintaxe. É fazer uma estrutura bem feita. E como que a nota varia nessa competência número 1? Que é a competência que muita gente perde ponto. A nota varia de 0 a 200, obviamente, sendo que 0 é quando o seu texto está com estrutura sintática inexistente. Ou seja, quando a pessoa simplesmente não conseguiu estruturar absolutamente nada do texto. É praticamente impossível zerar essa competência. O corretor te dá 40 pontos quando a sua estrutura do texto está muito ruim e com muitos desvios. Certo? Se a estrutura estiver ruim, mas você não tiver muitos desvios, muitos erros de ortografia, a sua nota é 80. Observa que para a nota ser 40, você precisa ter uma estrutura muito ruim com muitos erros de vírgula, muitos erros de acentuação, muitos erros de pontuação no geral, muitos erros de hífen. Aí a sua nota é 40. Se você tem ou uma coisa ou outra, ou a sua redação está com a estrutura bem ruim, muito mal estruturada, isso aí estrutura é quando a gente fala que a pessoa começa uma frase e para no meio do caminho, bota um ponto. No meio do caminho o negócio fica partido. Ah, o Brasil precisa tomar diversas providências. Ponto. E aí ela começa como a realização de concursos públicos, ponto. Também a criação de postos de emprego, ponto. E aí fica todo mal estruturado. Então se a sua estrutura estiver bem ruim, mas se você quase, se você tem poucos erros de ortografia, a sua nota é 80. Ou o contrário, às vezes você estruturou tudo muito bem, às vezes a estrutura está perfeita, mas você tem muito erro de acentuação, tem muita letra errada, tem muito erro de vírgula. Com erro de vírgula a estrutura já não fica tão boa assim, mas suponhamos que ela esteja regular. Mas tem muito erro de vírgula, tem muito erro de acento, tem palavra errada, palavra com dois S você botou com C. Aí a sua redação vai para 80. Então, 80 é se a estrutura estiver bem ruim ou se você tiver muitos erros de ortografia. Lembrando que se você tiver as duas coisas, aí a nota é 40. 120 é quando a sua estrutura está regular, ela está mais ou menos, ela está no meio do caminho. Tem algumas falhas, mas no geral está bom, está bem escrito, está bem estruturado. Quando a gente fala de estrutura, para ficar mais claro, sabe aquele texto que você começa a ler e você não tem que ficar preocupado com o texto? A sua leitura vai fluindo. Você já pegou algum texto que você vai ler? Até na internet mesmo, você começa a ler uma legenda de uma foto e aí no meio você fala assim, gente, mas o que era mesmo que eu não estou entendendo mais nada? Aí você tem que voltar e ler de novo. Esse é um texto com erro de estrutura, com falha de estrutura, certo? Então, se você perceber que você pegou uma redação ou sua ou do colega para ler, e em um determinado ponto você falou assim, mas o que eu queria dizer mesmo? Não entendi. O que essa pessoa quis dizer com isso? Pera, eu tenho que ler de novo porque eu me perdi na leitura. Quando o texto está assim, é porque a sua estrutura sintática não está boa. Se isso acontece o tempo todo, é porque a sua estrutura sintática é deficitária. Se isso acontece de vez em quando, a sua estrutura sintática é regular. Se isso quase não acontece, aconteceu uma vez só, aconteceu duas vezes, a sua estrutura é boa. E se isso não acontece, ou se acontece uma vez só, nem dá para perceber direito, a sua estrutura sintática é excelente. Então, se a estrutura sintática é regular, se isso acontece algumas vezes, de você ter que voltar para reler uma coisa que não ficou bem claro e tal, e tem também alguns errinhos, algumas letras erradas, alguns acentos errados, alguns sinais de pontuação errados, aí a sua nota é 120. Agora, se a sua estrutura estiver boa, você tem uns dois pontos que você teve que voltar e ler de novo para entender, e você quase não tem, você tem pouquíssimos erros de vírgula, de acentuação, de ponto, aí a sua nota é 160. Agora, para você tirar 200, o que é que você precisa ter? Uma estrutura sintática excelente, no máximo, uma falha. Um truncamento de período, que é quando você começa e trava, certo? Ou um lugar que não ficou bem claro, você tem que voltar para ler de novo, às vezes até faltou uma pontuação, por isso que não ficou tão claro. E, então tem que ter só um desses. E, no máximo, dois desvios, ou seja, no máximo, dois erros de pontuação, ou dois erros de acentuação, ou dois erros de hífen, ou um erro de hífen, um de pontuação, ou um de hífen, um de vírgula, certo? No máximo, dois desses errinhos leves. Então, é um erro mais grave e dois errinhos desses mais leves. Mesmo assim, mesmo tendo isso, você tira 200, porque o Enem entende que escrever tudo perfeito é muito difícil. Até para a gente que é profissional da área, é difícil. Outro dia, eu fui responder um comentário aqui no canal, e era no vídeo sobre concisão. E estava a capa do vídeo, porque fica as capinhas nos comentários, estava escrito concisão. E eu queria responder com o comentário da pessoa, foi conciso. E eu não sabia, na hora me deu um branco, como que escreve conciso, gente? Estava na minha cara a capa do vídeo escrito concisão, e eu dei branco. Então, para todo mundo é difícil, o Enem entende isso. Então, você tem a possibilidade de fazer uma falha de estrutura, e duas de outras falhas gerais, de acentuação, pontuação, etc., de grafia, ortografia, e ainda assim tirar a nota 200. Então, essa é a escala de pontuação da competência número 1. Agora, passando para a escala de pontuação da competência número 2, a competência 2 é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo em prosa. Então, nessa competência, você precisa entender o que a proposta de redação te pediu, precisa usar repertórios no geral, e precisa seguir a estrutura dissertativa argumentativa. Então, são três coisas que você precisa fazer bem feito, certo? Para você, observe que começa com 40, e começa com tangência ao tema aqui em cima. Ó, por que que começa com 40 e começa com tangência ao tema? Tangenciar o tema é porque você sabe que dentro do tema você tem vários assuntos, mais de um assunto. Tangenciar o tema é quando você focou só em um daqueles assuntos, certo? Aí você tira 40 na competência 2. Agora, se você não tangenciou, se você abordou o tema direitinho, todos os assuntos do tema, mas mesmo assim, você tem um texto composto por um aglomerado caótico de palavras, você só foi colocando palavra, 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 sem pontuação, sem nada, palavra, palavra. Ou se você apresentou outros tipos textuais. Aqui a gente tem aula de tipos textuais no canal, fica o card aí para você. Se você apresentou um outro tipo textual, um texto injuntivo, você tentou falar, faça a mudança, invente não sei o que e tal, você apresentou esse tipo de texto. Ou se você narrou, contou uma história, ou se você fez uma descrição de alguma coisa, constantemente, em vários momentos do texto, aí você tira 40, certo? Observando que é uma coisa ou a outra. E aí eu te perguntei por que não tem zero aí, sabe por que é? Porque o zero, ele seria a fuga ao tema. Se o 40 é a tangência, é você pegar só um pedacinho do tema e escrever sobre ele, a fuga ao tema seria o zero. Só que fuga ao tema, você zera a redação inteira. Então zerar a competência 2, basicamente, é zerar a redação inteira. Ok? Você já tiraria zero em tudo, eles nem corrigiriam a sua redação. Nem faria a análise. Viu que você fugiu do tema, pronto. Fuga ao tema, nota zero, acabou. A pontuação 80, você abordou, observa que a partir daqui, você abordou o tema completamente. Então eu não vou ficar insistindo nisso, não. A tangência ao tema é 40. Do 80 para cima, você abordou todos os assuntos pertinentes ao tema. Certo? No 80, você tem que ter feito, você sabe que o texto dissertativo argumentativo, ele tem introdução e desenvolvimento e conclusão. Você tem que ter feito pelo menos uma parte do texto completa. Você fez uma boa introdução completa, ou um bom desenvolvimento, ou uma boa conclusão. Se você fez só uma dessas partes completas, e as outras duas partes ficaram capenga, que a gente chama de embrionária, a pessoa não desenvolveu aquilo direito, não introduziu o texto direito e passou logo para desenvolvimento. Ou se não, não introduziu, passou para o desenvolvimento e depois não concluiu direito. Você vai para a nota 80. Ou se não, se você concluiu o seu texto por uma frase incompleta. Sabe quando você não planeja bem o seu texto, e chega lá no final, você não consegue terminar, porque não tem mais linha para você escrever? Você chegou na linha 30, ainda tinha coisa para escrever e não coube? Você vai direto para o 80 na competência 2, porque você não finalizou a sua frase de conclusão do texto. Certo? Outra coisa, se você tiver um texto que apresenta muita cópia, ele não passa da nota 80, por melhor que seja. Às vezes você abordou o tema completamente, às vezes você fez introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo muito bem feito, mas tinha muita cópia. Não só dos textos motivadores, mas dos cadernos de questão também. Se você copiou vários trechos do caderno de questão, do texto motivador, a sua nota aqui, ela fica travada nos 80 pontos na competência número 2. A nota 120 na competência número 2, a pessoa abordou o tema completamente, já mencionei. Ela fez as três partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, e dessas três partes, só uma que ficou embrionária. Ela desenvolveu duas muito bem desenvolvidas, mas uma ela não desenvolveu direito. Aí a nota vai para 120. E também tem... Observe que aqui a pessoa fez todas as coisas. Ela abordou o tema completamente, beleza, mas ela fez isso aqui. A nota vai para 120. E também se a pessoa tem um repertório baseado nos textos motivadores, se a pessoa não saiu do texto motivador, ela não copiou, mas ela ficou só nas ideias que estão lá nos textos motivadores. Ou se não, ela colocou um repertório que não é legitimado, algum repertório que é de senso comum, ah, vi na televisão, alguma coisa que não é, que não dá para você comprovar. Ou, se ela até colocou um repertório bom, ah, ela colocou uma frase do... do Paulo Freire, mas não era uma discussão sobre educação. Aí não encaixou. O repertório até existe, é válido, mas ele não se encaixa com o tema. O tema era saúde. E a pessoa colocou, há escolas que são prisões e há escolas que são gaiolas, diz Paulo Freire. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ela usou um repertório legitimado, o repertório é válido, mas não tem a ver com o tema que ela escreveu. Se isso acontece, ela fica no 120 na competência 2. Lembrando que aqui a gente tem uma anotação importante que vem no manual dos corretores do Enem, que é esta aqui, redações com corpo do texto composto por até oito linhas. E não foi possível reconhecer as três partes se o texto tem oito linhas, ou sete ou oito, e não deu para o corretor perceber o que é introdução, o que é desenvolvimento, o que é conclusão, a nota fica em 120. Na nota 160, o que acontece? A pessoa abordou completamente o tema, a pessoa fez uma boa introdução, um bom desenvolvimento e uma boa conclusão, a pessoa tem um repertório legitimado, tem um repertório pertinente ao tema, mas ela usou no momento que ela não poderia ter usado, ela usou no momento em que a discussão não permitia. Aí a nota dela vem para 160. Suponhamos, você está falando sobre educação, e aí você usou aquela frase lá do Paulo Freire, mas você não deu um contexto para aquela frase, ela ficou solta ali. Você não usou, conforme Paulo Freire diz, por isso as escolas precisam ser ambientes de liberdade. Mas não, você não falou isso. Você só colocou aquilo lá em ponto final e não relacionou aquilo com o que você está escrevendo. Então, a sua nota fica em 160. Agora, se você fez tudo isso bonitinho, se você abordou o tema completamente, se o seu texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, se o seu repertório é legitimado, é pertinente ao tema, tem a ver com o tema, e você usou de forma produtiva, aí a sua nota é 200 na competência número 2. Certo? Próximo, competência número 3. Ai, ai, nessa aí você tem que selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Quando fala, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, você está falando de projeto de texto. Você tem que, antes de escrever o seu texto, projetar, pensar em como você vai escrever, para que as coisas, elas fiquem todas bem conectadas. Nós vamos ter um vídeo aqui em breve, sobre projeto de texto, ensinando você a projetar o seu texto, a projetar e depois estruturar a sua redação. Quando o vídeo já estiver pronto, o card vai estar aí para você. Em breve vai estar pronto. Eu já estou gravando muita coisa em seguida, para poder ficar tudo muito bem, interligado aqui no canal. Então, você tem que fazer esse projeto. Antes de começar, você tem que anotar quais são as ideias que eu tenho com relação a esse tema. Coloca ali. Quais argumentos eu posso utilizar? Coloca lá. Quais ideias os textos motivadores me apresentam de diferentes das minhas? E coloca ali. As minhas estão combinando com o que o texto motivador quer? Sim? Não? Entende? Então, isso é fazer um bom projeto de texto, para as coisas ficarem coesas. Tudo mantendo uma sequência. Nota zero. Se a pessoa faz um aglomerado caótico de palavras. Observa que aqui também, ó, aqui também, a gente tinha zero num texto, a gente tinha 40, na verdade, num texto composto por aglomerado caótico de palavras. Então, se a pessoa só vai escrevendo um monte de coisa sem pontuar, sem organizar, sem nada, ela vai zerar tanto a 2 quanto a 3. E a 3 é independente de abordagem ao tema, mesmo que a pessoa tenha abordado o tema. Está aquilo caótico? O corretor nem precisa perder tempo. Zero. Nota 40. Se a pessoa tem um projeto de texto sem foco temático ou com foco temático distorcido. Você projetou o seu texto, mas você não projetou o seu texto visando aquele tema que a redação te deu de forma correta. Ou, se não, você pegou o tema, você até abordou o tema, mas você distorceu ele para alguma coisa que você pensa. Por exemplo, suponhamos que a redação do Enem é sobre vacinação. A importância da vacinação para a sociedade. E aí a pessoa que está fazendo a prova é antivacina. Ela vai e distorce o tema. Ela coloca que a vacinação, que o governo diz que a vacinação é importante porque o governo quer implantar um chip nas pessoas, etc, etc, etc. Então, ela projetou o texto, só que ela projetou sem foco temático. Ou ela distorceu. Suponhamos que eu projetei o texto também. Tem a ver, tem alguma coisa a ver com o tema, só que está tangenciado. Então, está falando sobre a importância da vacinação, eu só falo o que é vacinar. Ah, vacinar é levar a criança para tomar uma injeção que vai combater doenças e a vacinação ajudou a acabar com a Covid e a pandemia acabou. Pronto. Você está dentro do tema da vacinação. Só que o seu projeto está sem foco temático. Você não está focado no que o tema te pediu. O que o tema te pediu? A importância da vacinação para a saúde no Brasil. Sei lá. Você está só falando sobre vacinação. Até dá para a gente linkar um pouquinho. Ah, porque falou que acabou com a pandemia, então teve a importância. Mas não, você não focou na importância. Certo? Então, muitos textos que são tangentes acabam pegando 40 aqui também. Inclusive, observa qual é a notificação que o manual dá, textos tangentes não devem ultrapassar esse nível. Exatamente porque quando o projeto de texto está sem foco temático é porque ele está, de certa forma, tangente. Ele não está abordando, caindo, matando em cima do tema. E o foco temático distorcido também. A pessoa modifica aquilo ali para ir com alguma coisa que ela tirou da cabeça dela. Lembrando que, assim, o manual, ele traz uma explicação muito mais profunda. Eu estou aqui tentando traduzir de uma maneira didática para você entender, até porque eu acho que você não vai cair nesses 40 pontos aí. Mas estou traduzindo de uma forma bem didática para você entender como funciona. Nota 80. Quando o projeto de texto está com muitas falhas. Isso aí é porque a pessoa, ela foi escrevendo o texto, mas ela não conseguiu organizar bem aquelas informações que ela está colocando. tem uma ideia de conclusão, mas está lá no primeiro parágrafo. Portanto, o Brasil deve investir no sei o quê. E vemos a importância disso, observando o seguinte. E aí ela vai argumentar, mas ela já concluiu lá no começo. Aí, na argumentação dela, ela começa uma ideia e ao invés dela desenvolver bem aquele argumento, ela começa uma, começa a desenvolver e passa para a outra. E desenvolve a segunda. E lá no final, ela volta para a primeira. Então, ela não tem uma sequência lógica correta. Aí o texto vai ficando cheio dessas falhas de planejamento, que ela não conseguiu relacionar, organizar as informações que ela quer colocar. se o texto tiver muitas falhas, a nota é 80. Certo? Mas tem que ter muitas falhas e tem que também ser um texto que tem o desenvolvimento, sem desenvolvimento, a pessoa só introduziu e concluiu, não desenvolveu as coisas. Ou se não, com o desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião. A pessoa fala só sobre vacinação, a pessoa fala que a vacina, foi a vacinação que acabou com a pandemia de Covid. E ela fala um pouquinho sobre isso e ponto, ela não pega outros argumentos, ela não traz outras ideias. Ela só ficou nisso. Aí, a nota dela vai para 80. E quando o texto apresenta uma contradição grave, a pessoa fala assim, a vacinação é muito importante, mas a vacinação também traz riscos. Estranho, né? Você está defendendo ou não? Você é fã ou hater? Aí, o texto fica em 80 também. Se o texto tem algumas falhas, admite uma ou outra. E também tem o desenvolvimento de informações, fatos e opiniões com algumas lacunas. Em alguns pontos, a pessoa não desenvolveu tudo. E aí, a organização também está meio falha. A nota é 120. É um meio termo. Se já ficou muito bom, se o projeto de texto está bem feito, a pessoa projetou com poucas falhas, você consegue perceber que a introdução, as coisas de introdução estão no primeiro parágrafo, o primeiro argumento está bem feito no segundo parágrafo, tem um fechamento para o primeiro argumento, uma transição para o segundo, faz o argumento, detalha aquele argumento, fecha, passa para a conclusão. Mas aí, num desses argumentos, a pessoa começou uma ideia. Ah, e temos também que o Brasil precisa de mais políticas públicas de incentivo à ciência para desenvolvimento de vacinas. E você não desenvolveu isso. Ficou solto lá. É uma falha. Vai para 160. Certo? É uma lacuna que você não preencheu. Fica em 160 a sua nota. O 200 se deu para você fazer um projeto de texto estratégico. E aqui no canal a gente já tem uma aula sobre a estrutura da redação do Enem. O card está aí para você. Clica nele que além da aula sobre projeto de texto, essa da estrutura vai te ajudar bastante também. Dá uma olhada nessa aula que a gente tem tudo certinho. O que você tem que fazer em cada parágrafo? Tudo arrumadinho. E no 200 também a pessoa desenvolveu as informações, os fatos e as opiniões no texto todo. Às vezes tem um ou outro deslizezinho. Um errinho de projeto de texto. Às vezes faltou uma explicação de um argumentozinho, de um ponto de um argumento. Não tem problema. Mesmo assim, a nota é 200. Então essa é a competência número 3. A competência número 4 está aí chegando para você, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Quais são esses mecanismos linguísticos? Os operadores argumentativos. Eu acho que eu não tenho mais espaço para colocar card. Não, eu tenho mais um. Então vai o card de operadores argumentativos aqui para você. Já vai te ajudar bastante a dominar essa competência 4. Os operadores argumentativos são palavras e expressões que servem para você articular as ideias, para ir conectando as coisas. Para você ter nota 0 aí, você tem que deixar tudo desarticulado. Você vai só metendo vírgula em tudo, não bota um porquê, não coloca um mas, não coloca um e, não põe um portanto, não coloca um além disso, no entanto, só vírgula. E vai. Aí vai ficando tudo desconectado. Zero. Quarenta é se a pessoa usou muito poucos elementos coesivos. E aí tem o intra e o interparágrafo. Eu vou mencionar isso para você também. Ou se não, a pessoa repetiu demais mas, 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 mas. Mas, mas. Várias vezes a palavra mas. Repetiu. I, 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 i. Repetiu. O que, o que, o que, o que, o que, o que, o que. Repetiu. Aí, ela vai ter essa nota 40. Ou, se tem inadequações. Você usou um mas, mas era para ser um porquê. Você usou um porém, mas era para ser e. Você usou um contudo, mas você achou que contudo significava com tudo. Contudo, isso que vimos, que é a mesma ideia de um portanto, né? Você achou que era isso e meteu lá contudo. E não era. Aí você tem inadequação também do elemento do operador argumentativo. E isso vai levar a sua nota para 40 pontos. Os elementos coesivos intra e interparágrafo é o seguinte. A gente mencionou aqui na aula de estrutura que eu deixei para você que o parágrafo 2, o 3 e o 4 tem que começar com um operador argumentativo. O 2, a gente recomenda que seja algo tipo, nesse sentido, nesse propósito. O parágrafo 3, a gente recomenda que seja um além disso, em soma a isso. E o parágrafo 4, que é a conclusão com um portanto, dessa maneira, desse modo. Ok? Os 3 parágrafos, o 2, o 3 e o 4, tem que começar com um operador argumentativo. Já ficou card aí? Você vai entender tudo de operadores argumentativos na aula que eu deixei. O parágrafo 2, 3 e 4 tem que começar com operador argumentativo. E intraparágrafo é dentro do parágrafo. Você fez uma frase, ponto. Para você começar uma outra frase, você tem que articular com a anterior. O Brasil precisa investir em saúde da mulher, pois são várias as doenças que acometem exclusivamente o público feminino. Ponto. Assim sendo, é necessário um olhar diferenciado para esse público. Pronto, você colocou um assim sendo, para unir essa ideia nova que você está introduzindo àquela ideia anterior. Certo? Então, você tem que estar fazendo isso constantemente também. Não precisa ser em todas. Toda vez que você botou um ponto final, a próxima palavra tem que ser um operador argumentativo. Não, não precisa ser tudo, não. Mas tem que ter bastante. Você vai ver lá no 200 que eu vou chegar nisso aí. Nota 80. Essa pessoa tem uma presença pontual. Aí a pessoa já colocou alguns elementos coesivos. Só que a pessoa, ela colocou muitas repetições e muitas inadequações. Ela tem vários elementos, mas tem muita repetição, ou se não tem muita inadequação. Aí a pessoa fica com nota 80. Textos em forma de monobloco não ultrapassam esse nível. Se a pessoa escreveu só um paragrafão, ela não dividiu o parágrafo 1, 2, 3 e 4, a nota fica em 80. 120 tem uma presença regular. Quer dizer, já está ficando mais frequente o uso de operadores argumentativos. Algumas repetições e ou algumas inadequações. Aí a nota vem aqui para 120. Certo? No 160, a presença é constante de elementos coesivos intra e interparágrafos de tipo operador argumentativo. Eu estou tratando tudo como operador argumentativo, mas até aqui, até o 120, o manual não menciona os operadores argumentativos. Aí isso aqui pode ser simplesmente conjunções. mas, porém, no entanto, entretanto, e, ou, que, aí que já vem para pronome relativo, mas tudo bem, que, o qual, onde, através, através eu já falei na outra aula que você não deve usar se não for no sentido de atravessar, mas por meio de, então, são só conjunções e pronomes, até o 120. A partir do 160, ele exige que seja um operador argumentativo, que seja uma palavra ou expressão que já carrega um significado mais profundo, como um, de certo modo, de certa forma, em virtude do que se mostrou, em virtude do que se viu, já tem que ter um requinte maior na coisa. Mas, eu deixei várias sugestões para você de operadores argumentativos, isso não vai ser problema. Então, a partir do 160, a gente tem que ter presença constante de elementos coesivos intra e interparágrafo, e, ou, poucas repetições, e, ou, poucas inadequações, está vendo? Ainda dá para ter uma inadequaçãozinha e a pessoa tirar 160. Agora, aqui a gente precisa que seja do tipo operador argumentativo em pelo menos um momento do texto entre parágrafos. Então, pelo menos no começo de um parágrafo, você tem que ter um desses operadores argumentativos. Além disso, além dessas ideias, não sei o que, não sei o que, portanto, em virtude do exposto, conclui-se que você tem que ter algo mais requintado. Para tirar 200, presença expressiva de elementos coesivos intra e interparágrafos, e raras ou ausentes repetições, você só vai repetir se não tiver como substituir, e sem inadequação. Então, não pode ter inadequação no 200. E aí, a gente tem que ter operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos dois momentos do texto. Então, em pelo menos dois começos de parágrafo, tem que ter, eu já oriento a colocar no segundo, terceiro e quarto ponto, e um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos, que é básico, né? Você tem pelo menos um i, pelo menos um porém, pelo menos um além disso, dentro dos parágrafos. Aí, a nota é 200. Observe que não é tão difícil assim, a partir do momento que você conhece os operadores argumentativos. E, por fim, a competência 5. Na competência 5, a gente precisa elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. Então, você precisa resolver o problema. Se você não resolve o problema, a nota é zero. Se a sua forma de resolver o problema diz respeito aos direitos humanos, ah, é só matar todo mundo que faz isso. Ah, para resolver a violência tem que pegar e torturar a pessoa que praticou uma violência que vai servir de exemplo, ninguém nunca mais vai querer fazer isso. Pronto. Desrespeitou os direitos humanos. E, se você fez uma proposta de intervenção que não tem a ver nem com o assunto que você está tratando na sua redação. A redação está tratando sobre saúde da mulher e a sua proposta de redação é sobre educação. Então, precisamos investir mais em educação. para resolver esse problema. E esse é o risco do modelo pronto de redação. As pessoas que disponibilizam ou vendem a internet, ah, meu modelo pronto, pega aqui. Aí, depois, vai seguir o modelo pronto, faz uma proposta de intervenção que não está relacionada nem ao assunto que o Enem pediu. Isso aí é nota zero na competência cinco. Se a pessoa tangenciou o tema lá no começo, a nota é quarenta. Observe que, se a pessoa tangenciou, ela tirou zero aqui, ela tirou quarenta aqui na competência três, ela tirou quarenta aqui na competência dois e ela tirou quarenta aqui na competência cinco. são cento e vinte pontos que a pessoa ganhou em seiscentos. Ela perdeu quatrocentos e oitenta, só tangenciando o tema. Pois é. Se a pessoa colocar apenas elementos nulos, eu vou explicar para você o que são os elementos, ou se só tem um elemento válido. Suponhamos, a pessoa coloca assim, aqui, para a gente fazer a nossa proposta de intervenção, você precisa ter uma ação, um agente, o modo meio como aquilo vai ser feito, o efeito e o detalhamento. No card que eu deixei sobre a estrutura da redação, você vai conseguir ver isso numa redação nota mil que eu peguei de exemplo e trouxe para mostrar para você. Se você não conseguiu pegar no card, tem um i que fica aqui no cantinho, um i dentro da bolinha, é só você clicar lá que eles aparecem para você. Se a pessoa colocou vários elementos nulos aqui, suponhamos, a ação da pessoa é o seguinte, a ação e o agente, para resolver esse problema, a NASA deve enviar satélites para o Brasil para monitorar, primeiro que a NASA não vai fazer isso, segundo que via satélite, faz sentido, então são elementos que não tem cabimento, não tem realidade, eles são nulos. ou se não, é importante que cada, que todos os brasileiros não vai funcionar, impossível, todos os brasileiros não vai, certo? Então, isso são os elementos nulos, ou se não, você só tem um elemento válido, o Ministério da Saúde deve, e aí vem uma bagunça, um elemento válido. A nota 80 é se tiver pelo menos dois elementos válidos, desses cinco que eu mostrei para você. Agora, na 80, nós temos uma situação que são as estruturas condicionais, a pessoa, ela tem que escrever a proposta de intervenção dela, sim. O Ministério, portanto, para resolver esse problema, o Ministério da Saúde deve investir recursos na promoção da saúde da mulher por meio das verbas oriundas do, sei lá, da venda de produtos específicos para as mulheres, sei lá, só viajando. Beleza, agora, se a pessoa colocou assim, se o Ministério da Saúde fizer, ou se o Ministério da Saúde fizesse, tanto faz, se o Ministério da Saúde fizer um investimento maior nas campanhas, essa estrutura com o se é uma estrutura condicional. Aí, mesmo que tenha todos os elementos, vai para 80. Tá bom? E isso você vai ver melhor, como eu já mencionei, na aula de estrutura, como são esses cinco elementos. 120, se a pessoa tiver três elementos válidos, 160, se tiver quatro, e 200, se tiver cinco. A minha dica é, na hora que você for pensar na sua ação, você pensa ação ou agente. O modo meio, você vai colocar assim, o Ministério da Saúde deve realizar uma campanha de conscientização sobre a importância da vacina, caso a gente volte a falar da vacina, vírgula, por meio de, e aí você vai colocar o modo como isso vai ser feito, use o por meio de, para ficar claro que o meio está ali, e depois você coloca assim, a fim de que as pessoas tenham novamente o interesse que elas tinham de se vacinarem. então use essas duas expressões, a expressão por meio de, vai garantir para você que você está iniciando o meio pelo qual aquela ação vai acontecer, a fim de que vai garantir que você está mostrando o efeito que você está esperando, os resultados esperados com aquela ação que você propôs. E detalhar, você pode detalhar tanto a ação quanto o agente, é o Ministério da Saúde, pasta do Poder Executivo Federal, responsável pela gestão da saúde no Brasil, etc. Você pode detalhar qualquer um dos quatro, ou a ação, ou o agente, ou o modo meio, ou o efeito. Aqui está tudo certo. Se você faz esses cinco elementos válidos, que não é coisa difícil, a sua nota é 200 na competência 5. E é isso. Bora fechar. Lembrando mais uma vez que esse PDF está disponível para você, esse não é exclusivo para membros, não. Esse está disponível para todo mundo aqui na descrição para você baixar, imprimir e deixar sempre do seu lado quando você for fazer as suas redações. Aproveita e colabore, contribua com o canal. Nós temos Pix pelo QR Code, pelo e-mail puxalingua.com, nós temos o recurso Valeu Demais que você pode contribuir também, o ícone está aí embaixo. Se você não puder contribuir assim, você pode curtir, comentar e compartilhar o vídeo que já está ajudando demais. E aproveita e se inscreve no canal todo dia um vídeo novo pipocando para você se você se inscrever e ativar as notificações clicando no sininho. Por hoje é isso. Beijo para você, até a próxima. Fui, tchau.